Hoje, esse webinário fecha com chave de ouro essa série. Nós estamos aqui com uma colaboração com a Coalizão Ciência e Sociedade. E os participantes desse webinário são todos membros dessa Coalizão Ciência e Sociedade. E o título do webinário é, então, Povos Tradicionais, Saúde, Educação, Meio Ambiente, Avaliando 2020 e Preparando 2021. Então, vai ser uma reflexão sobre o ano de 2020 e também nós vamos conversar aqui sobre perspectivas para o ano de 2021. Se a gente analisar os países que responderam bem à pandemia, um fato é bastante notório. Todos eles tiveram uma articulação muito boa, central, e tiveram uma participação ativa de especialistas nas tomadas de decisão. Embora seja verdade o conhecimento científico sobre a Covid-19 seja um tanto quanto insípido, a gente tem um conhecimento muito amplo de outras epidemias que acometeram a população. Então, desde, sei lá, 1700, foram oito, nove grandes epidemias que deixaram o conhecimento. Esse conhecimento não pode ser simplesmente ignorado. Enquanto não houver essa ação em uníso de vários setores, incluindo da academia, dos governantes e da própria sociedade, acolhendo a ciência, isso na fala do José Alessandro ficou bem claro também, em que há uma propensão a se aceitar um pouco mais a ciência, o que é talvez um bom sinal. Se não houver essa concatenação, essa união de esforços, certamente o nosso caminho será muito mais espinhoso daqui para frente. Realmente, na situação atual do país, nós temos que ver qual o poder público com menor resistência a essa aproximação. E o que nós estamos percebendo é que esse poder de menor resistência é o parlamento. Então, de fato, as sociedades científicas, a Academia Brasileira de Ciências, enfim, várias instituições, o próprio Conselho de Secretários de Ciência e Tecnologia, CONSECT, com o Conselho de Fundações de Amparo à Pesquisa, CONFAP, nós formamos uma organização conjunta chamada Iniciativa de Ciência e Tecnologia no Parlamento. Olha só, o nome é interessante. E essa iniciativa tem sido muito útil para a ciência e a inovação no Brasil. Nós já temos um número substancial de hidrelétricas, tanto em operação quanto em construção, e o planejamento é de mais 400 ou mais. Então, eu fiquei estarecida, até porque nós estamos trabalhando agora e acabamos de lançar um trabalho mostrando que em Balbina, que é o pior exemplo talvez de hidrelétrica a ser seguido, nós estamos tendo mortalidade de árvores a juzante mais de 30 anos depois, ou seja, os efeitos se propagam em tempo. Então, mesmo mostrando esses resultados, mostrando os impactos de deslocamento de tribos indígenas que houve, no caso dessa hidrelétrica, como em outras também, aparentemente existe assim um lobby de construtoras e de outros interesses que provavelmente preponderam. Eu acho que uma coisa difícil, também é uma coisa transversal que a gente vê nas nossas falas de hoje, é que, na realidade, o que aconteceu em 2020 com a pandemia é que a gente agravou e a gente, vamos dizer assim, que amplificou todos os problemas que a gente já vinha tendo em 2019. E o problema das escolas, na realidade, é mais antigo, principalmente se a gente pensa em educação básica, a gente sempre teve problema, nós temos um problema seríssimo de valorização da carreira dos professores, nós temos todo um problema, vamos dizer assim, da gente melhorar o ensino público, educação básica no Brasil. Esses problemas ficam gritantes com a pandemia. E aí o que aconteceu? Como a própria academia não se sentia segura e não tem uma voz ativa no setor educacional para fazer pressão, as escolas foram ficando por útil. Mas o fato da gente ter fechado as escolas é que a gente perdeu a oportunidade de usar a escola como um lugar onde a gente pudesse discutir com as crianças e indiretamente com toda a sociedade as questões da pandemia e talvez mitigar, mesmo que fosse um pouquinho, toda essa questão do negacionismo que a gente está vendo. Hoje o Bioma Catim está entre os mais desmatados, ele já perdeu mais de 50% da cobertura original. É um hotspot de vulnerabilidade socioambiental, porque a região vai ser particularmente atingida, já está sendo pela questão da mudança climática, então é um processo de degradação em termos de uso da terra, mas também associado à questão climática. Então é uma área, especificamente o Brasil precisa trabalhar muito prontamente sistemas de adaptação às mudanças ambientais. É uma área de rica diversidade social e cultural. E passa por um processo muito interessante quando a gente pensa na questão dos povos indígenas, porque muitos desses grupos hoje estão passando por um processo de reconhecimento, de retomada desse reconhecimento de sua identificação como povos indígenas. O Brasil acredita-se que tem 20% da biodiversidade mundial, não é não, Mercedes? É isso o número percentual que eu tenho. Agora, acredita-se também que dessa biodiversidade nós só conheçamos cerca de 5%. Então há muito a explorar, e precisamos explorar isso antes que seja destruído pelo fogo. É um tesouro fantástico para o Brasil. Um miligrama de uma substância tirada de uma planta da Amazônia pode valer 3.500 vezes mais que um miligrama de ouro. Isso é um cálculo da bergenina, por exemplo, que vem do chi amarelo. Então esse é o motivo de nossas reflexões, é o motivo também de nossa responsabilidade. Como diz o Davi Kopenawa, temos que tomar providências antes que o céu caia sobre a terra.